E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações, nosso tricolor se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, receba todas as informações atualizadas do São Paulo assim que chegar a 310 mil inscritos. Vamos sortear mais uma camisa personalizada do nosso tricolor aqui em nosso canal. E nesse final de semana galera, o contrato de Fabinho se encerrou com a equipe do São Paulo, com isso o jogador se despediu do clube nas redes sociais e deve também seguir para a equipe do Atlético Paranaense ao lado de Bissólia. O São Paulo procurou o Fabinho em várias oportunidades oferecendo uma renovação de contrato. O atacante galera, que tem mais títulos na base do nosso tricolor, queria ser valorizado no clube como o Antônio, Igor Gomes e tantos outros jogadores que subiram da base do São Paulo. Mas a diretoria do clube entendia que o jogador precisava conquistar o seu espaço no time profissional para ser valorizado. Fabinho não aceitou essas propostas de renovações e deixa a equipe do São Paulo de graça, assim como o Bissólia, que hoje é o atacante que se destaca na equipe do Atlético Paranaense com oito gols marcados em nove jogos pelo clube. Então é mais um jogador que deixa a base do São Paulo de graça galera. E é o que vem acontecendo nos últimos anos na equipe do nosso tricolor. E o grupo Jequiti, galera, abriu também conversas com a equipe do São Paulo para lançar perfumes com a marca Alexandre Pato e Daniel Alves. A empresa que é gerenciada também pelo grupo Silvio Santos tenta ainda estampar a marca da empresa na camisa do nosso tricolor. Vai lembrar galera que o São Paulo procura parceiros no mercado para ajudar a bancar também os salários de Daniel Alves. E esse acordo também pode ajudar a equipe do São Paulo a bancar os salários do jogador. O Pato também é casado com a filha de Silvio Santos, o que facilita essa possível negociação entre o São Paulo e o grupo Silvio Santos. E segundo Jorge Nicola, os canais ESPN, os irmãos Romero foram oferecidos à equipe do São Paulo. Segundo as informações de Nicola, um dos irmãos chegou a afirmar que o São Paulo seria o clube ideal para defender aqui no Brasil, escolhendo a equipe do nosso tricolor. A informação trouxe ainda galera que o São Lourenço, o clube ao qual os jogadores defendem no futebol argentino, passa também por um momento financeiro conturbado com dívidas e processos na FIFA, assim como a equipe do Santos aqui no Brasil. E o fato também do campeonato argentino ser cancelado possivelmente em 2020 e voltar apenas em 2021 facilita essa possível negociação. Nicola trouxe ainda galera que o São Paulo vê como pequena a chance também de contratação desses atletas. O salário de ambos pode chegar em casa de um milhão de reais. Lembrando que hoje o São Paulo passa por um momento financeiro conturbado, o que dificulta essa possível negociação. Com isso também os empresários do jogador trabalham para colocar os atletas na equipe do nosso tricolor. Vale ressaltar galera que antes da paralisação os jogadores também vinham em boa fase no campeonato argentino e com isso também devem ser contratados por outras equipes aqui no cenário nacional ou até mesmo no campeonato argentino. Então deixa a sua opinião aqui no nosso canal se é uma boa ou não o São Paulo contratar esses jogadores aí né galera para essa temporada de 2020. Bom galera eu quero agradecer a todos os seguidores do nosso canal que conseguimos chegar aí a marca também de 300 mil inscritos aqui no nosso canal. E como prometido eu vou sortear mais uma camisa personalizada no nosso tricolor. Você também pode escolher uma camisa de outra equipe no cenário nacional e internacional. Então vamos ao sorteio aqui em nosso canal. Bom galera como eu prometi assim que chegasse a 300 mil inscritos em nosso canal eu ia sortear mais uma camisa personalizada no nosso tricolor. Ou você também pode escolher uma camisa de outra equipe do cenário nacional ou internacional. Então galera vamos a esse sorteio aqui ó nessa outra página eu já deixei os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. E eu vou escolher esse último vídeo onde falamos aí também do assunto Mano Menezes que foi sugerido aqui no São Paulo. Eu já separei o vídeo aqui também para facilitar e adiantar também o sorteio aqui no nosso canal e o vídeo não fica longo. Onde aqui embaixo está escrito ó Mano Menezes no São Paulo o treinador é sugerido é uma boa. Braz também fala de Daniel Alves no Flamengo. Então galera eu já deixei ele aqui separado vamos copiar o link desse vídeo. Copiando aqui agora para todo mundo acompanhar. Esse site aqui galera ele dá o sorteio para youtubers aí também faz sorteio para os seus seguidores. E com isso também esses sorteios é feito aí através de comentários. Então agora eu vou colar esse link do nosso vídeo aqui nesse site. Ele vai carregar todas as informações. Aqui embaixo vai aparecer o like, o tempo de visualização, os comentários. E com isso galera vamos fazer o sorteio. Aqui está ó Mano Menezes no São Paulo. E aqui embaixo está os likes. Também o tempo de visualização em minutos. E também galera o tanto de comentário. Eu vou clicar aqui agora e ele vai dar o ganhador da camisa do nosso tricolor. No caso aí foi Hamilton Júnior. Ele comentou Cazares não. Cazares não dá na equipe do São Paulo no caso aí na galera que comentou. Então Hamilton você tem dois dias para entrar em contato aqui com o nosso canal. O link também das nossas redes sociais sempre está nos vídeos postados. É só você chegar lá e mandar uma mensagem para a gente. Que a gente manda as informações para você receber essa camisa do nosso tricolor. Se em dois dias o Hamilton não entrar em contato. Vamos fazer um novo sorteio aqui no nosso canal. Agradecer de coração a todos os seguidores do nosso canal. Que chegamos a marca de 300 mil inscritos. E assim que chegar a 310. Vamos sortear mais uma camisa do nosso tricolor. Forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. A CIDADE NO BRASIL